Oficina do Tion Fala galera da gambiarra Alô NASA Pode segurar o foguete na base Porque hoje quem decola é nós Beleza? Hoje o Biela Turbo vai mostrar pra vocês As gambiarras de qualidade Que você só encontra aqui Na oficina do Tion Mas antes de começar a sessão de gambiarras Já vai deixando seu gostei neste vídeo E se ainda não for inscrito aqui no Bielão Sem mais delongas Roda logo essa bagaça Bom, se você ainda não conhece a oficina do Tion Seja bem-vindo onde a mágica acontece Caralho Mas para a mágica acontecer Não depende só da genialidade do Tion O cliente também tem que ser digno de ser estudado pela NASA Eu falei pro cliente Seu carro tá com as velas Traz um jogo de velas pra mim Ele vai sair aqui Cheguei aqui Ele mandou mensagem pra mim As velas tá lá no carro Vou pegar a porra das velas Cadê as velas? Aí vai usar essas aí no carro As velas tá lá no carro Você pega e pausar E pra quem está com o carro com o interior todo banco Com o acabamento batendo Mais que escola de samba Porra de carro é esse? A solução está a um parafuso de distância Mentira que é um Tesla A solução Com o acabamento batendo Mais que escola de samba A solução está a um parafuso de distância E se o volante estiver desgastado Eu acho que tem solução também Sei é louco Nem o volante tá escapando da massa plástica do Tion Com essa gambiarra aí O perigo vai ser entrar na curva E o volante desmontar na mão Eu não acredito nisso Isso é meme, véi E se o pneu furar na estrada Segue a dica do Tion Tá de sacanagem, mano Eu nunca vi isso, mano Eu nunca vi isso, véi É só encher de capim E seguir a viagem sereno E pra que compressor de ar? Quando você tem dois pulmões saudáveis Agora quando a questão é pedreiragem automotiva O Tion sempre foi referência nacional Mas ultimamente ele tem se superado Esse aqui subiu o muro na traseira da caminhonete Mais alinhado do que as paredes aqui do meu barraco Depois que rebocar essa muralha É só chamar o Tion da pintura pra pintar essa jabiraca Só na base do rolinho Aí, porra, vai ficar top Olha lá, escolha a cor que quer e pinta, porra Aqui é assim ó, martelinho de ouro é dessa forma Olha o martelinho de ouro aqui como que é feito Isto sim é serviço de qualidade Tira o amassado do carro Mas deixa a lataria cheia de buraco de parafuso Depois é só passar aquela massa plástica que fica tudo certo Uma parafusadeirinha Um parafusinho Uma madeirinha Agora se liga aqui ó Ficou pronto, passou uma massinha Passou massa, tá zero Quem é? Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês Vocês pensaram que fosse outra pessoa E aí, gostou desta bagaça? Eu sei que durou menos que gasolina no tanque do Opala 6 canecos Mas amanhã provavelmente vai sair um Carbaços pra gente cestar